Prepare o seu coração A emoção Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus eu já vou Junto com a irreverência Alô, Capuzul! Presta atenção no serviço, meu fim! É Cavaleiros do Forró, volume 4! O Romantismo Se eu te amei, não foi mentira Se eu me entreguei, foi por amor Junto com a pressão E esse baita mega ré Foi o Fred que deu E esse olho esvejado Foi o Fred que deu E esse peito binado Ô, Capuzul, foi o Fred que me deu Ô, essa menina Quem diabo é Fred, homem? Isso é problema meio Cavaleiros do Forró Volume 4 Volume 4 A meio, a meio Do jeito que você queria Doutor, o que é que eu tô fazendo aqui? Doutor, me tira dessa UTI Eu só me lembro Que tocou o meu celular Eu só me lembro Ela disse chorando O amor é melhor acabar Cavaleiros do Forró Volume 4 Doutor, me diga que ela está aí E veio aqui só pra cuidar de mim Não adianta O Senhor tenta me enganar Não adianta Tô doente por ela E só ela pode me ajudar Se quer me curar Fala pra ela que o remédio é me amar Dá não ter medo de entregar seu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar Arruma um jeito, manda ela se apressar Daqui a pouco o coração pode parar Outra vez eu não sei se consigo aguentar Avisa ela Doutor Doutor O que é que eu tô fazendo aqui? Doutor Me tira dessa UTI Eu só me lembro Que tocou o meu celular Eu só me lembro Ela disse chorando O amor é melhor acabar Doutor Me diga que ela está aí Que veio Aqui só pra cuidar de mim Não adianta O Senhor tenta me enganar Não adianta Tô doente por ela E só ela pode me ajudar Se quer me curar Fala pra ela que o remédio é me amar Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar Arruma um jeito, manda ela se apressar Daqui a pouco o coração pode parar Outra vez eu não sei se consigo aguentar Se quer me curar Fala pra ela que o remédio é me amar Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar Arruma um jeito, manda ela se apressar Daqui a pouco o coração pode parar Outra vez eu não sei se consigo aguentar Avisa ela Avisa ela A Música do dia E agora vamos para o quadro A Música do Dia Alô? Oi Quem fala? É Michele Que música você quer ouvir? Queria uma música em que meu cavaleiro se declarasse pra mim pelo menos uma vez Nós brigamos esse final de semana e esse seria o grande presente que ele poderia me dar E pra você, a música do dia Neguinha eu nunca falo Porque sinto por você, na frente dos amigos Eu pareço ser tão duro Comentam que eu estou muito seguro E pensam até que eu não amo você Pura bobagem O meu coração só quer te ver amada Te ama mais que a ele mesmo e por direito Esse meu jeito de durão é só fachada Porque eu te amo Aumenta esse volume louco Que agora eu vou falar pro meu amor Tudo que eu não falei por tantos anos Oh meu te amo Além, mas não deixei de te amar Estou usando rádio pra mostrar Pra o mundo inteiro Quando eu te amo Cavaleiros do Forró Volume 4 Amiguinha eu nunca falo O que sinto por você Na frente dos amigos Eu pareço ser tão duro Comentam que eu estou muito seguro E pensam até que eu não amo você Pura bobagem O meu coração só quer te ver amada Te ama mais que a ele mesmo e por direito Esse meu jeito de durão é só fachada Porque eu te amo Porque eu te amo Aumenta esse volume louco Que agora eu vou falar pro meu amor Tudo que eu não falei por tantos anos Estou usando rádio pra mostrar Pra o mundo inteiro Quanto eu te amo Estou usando rádio pra mostrar Quanto eu te amo Espere e não vá Agora acabou Acabou Me deixa falar Me deixa falar Adeus eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Cavaleiros do forró Espere meu amor Não pegue esse avião Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova você me trocou Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Meu Deus Não adianta me pedir Pra esquecer Pra esquecer Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Pai Pai? Oi filho Ela tava no avião comigo pai Eu expliquei tudo pra ela Espera aí que eu vou passar pra ela Te amo amor Te amo amor Desculpa Te amo amor Te amo amor Te amo amor Já conheço Já conheci muita gente Gostei de alguns garotos Mas depois de você Os outros são os outros Ninguém pode acreditar Na gente separado Eu tenho mil amigos Mas você foi O meu melhor namorado Procuro Procuro evitar Comparações Entre flores E desarações Eu tento Te esquecer A minha vida continua Mas é certo que eu seria Sempre sua Quem pode Entender Depois de você Os outros são os outros Os outros e só Depois de você Os outros são os outros E só Cavaleiros do Forró Volume 4 São tantas noites Em restaurantes Amores Sem ciúmes Eu sei bem mais do que antes Sobre mãos, bocas e perfumes Eu não consigo achar normal Meninas do seu lado Eu sei que não merece Mais que um cinema O meu melhor namorado O meu melhor namorado Procuro Procuro evitar Comparações Entre flores E desarações Eu tento Te esquecer A minha vida continua Mas é certo que eu seria Sempre sua Quem pode Entender Depois de você Depois de você Depois de você Os outros são os outros Os outros são os outros Depois de você Os outros são os outros E só E só E só Me diz o que é que eu faço Pra você acreditar Esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Cavaleiros do Forró Volume 4 A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares À procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de chegar A vontade que eu tenho É pegar carona No primeiro disco voador E pra amar te desfrutar Todo esse amor Botar você no colo Pra alinar Te amar como se deve amar Me diz o que é que eu faço Pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Tanta solidão Em minha vida Vem a salvar Meu coração Cavaleiros do Forró Cavaleiros do Forró Se eu te amei Se eu te amei Foi por amor Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Em minha vida Vem a salvar Meu coração Vem a salvar Meu coração Vem a salvar Meu coração Meu coração Precisa do seu coração Teu amor Pra viver A minha boca Precisa dos teus beijos Pra sentir Prazer Meu corpo pede Ao teu corpo Que me dê calor Só você me faz ser O que eu sou E se eu sou amado Eu sou Por você Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Depois de tudo que eu quis Eu sou muito feliz Vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza E eu te realizo Com meu prazer Você me beija a boca E eu te deixo louca Me chama de amorzinho, eu te digo um benzinho, eu amo você Se eu te vejo sem roupa, me sinto fera solta A gente faz loucura, é um mar de doçura, é o nosso prazer A gente faz loucura, é um mar de doçura, é o nosso prazer Cavaleiros e Forró, volume 4 Meu coração precisa do seu amor pra viver A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer Meu corpo pede ao teu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amável, eu sou por você E se eu te der amor, e se eu te dar prazer Você é tudo o que eu quis, eu sou muito feliz vivendo com você O que a gente plantou, a gente vai colher Você me realiza e eu te realizo com o meu prazer Você me beija a boca e eu te deixo louca Me chama de amorzinho, eu te digo um benzinho, eu amo você Se eu te vejo sem roupa, me sinto fera solta A gente faz loucura, é um mar de doçura, é o nosso prazer A gente faz loucura, é um mar de doçura, é o nosso prazer E aí, e aí, e aí, e aí É Cavaleiros do Forró, volume 4 Me peguei no canto da sala pensando Me senti meus olhos chorando, pensamento buscando você Pra saber o que você está fazendo, se está feliz ou sofrendo Me liga e vem me dizer o que fazer Com uma saudade dentro do peito, e as noites que nem durmo direito Rolando sem te encontrar Pra te amar, e acender em ti meu desejo Depois me acalmar no teu beijo Meu Deus, como é bom te provar Deixa de loucura E pensa direito Viver desse jeito Eu sei você também gosta de mim Nem diz não é o fim Sabendo tudo que a gente viveu Teu corpo ainda é só meu Eu sei você não quer me ver assim Deixa de loucura E pensa direito Viver desse jeito Eu sei você também gosta de mim Me diz não é o fim Sabendo tudo que a gente viveu Teu corpo ainda é só meu Eu sei você não quer me ver assim Me peguei No canto da sala pensando Me senti meus olhos chorando Pensamento buscando você Pra saber O que é que você está fazendo Se está feliz ou sofrendo Me liga e vem me dizer O que fazer Com uma saudade dentro do peito E as noites que nem durmo direito Rolando sem te encontrar Pra te amar E acender em ti meu desejo Depois me acalmar no teu beijo Meu Deus como é bom te provar Deixa de loucura E pensa direito Viver desse jeito Eu sei você também gosta de mim Nem diz não é o fim Sabendo tudo que a gente viveu Teu corpo ainda é só meu Eu sei você não quer me ver assim Deixa de loucura E pensa direito Viver desse jeito Eu sei você também gosta de mim Me diz não é o fim Sabendo tudo que a gente viveu Teu corpo ainda é só meu Eu sei você não quer Me ver assim Me ver assim Cavaleiros do forró Volume 4 Vai Longe Longe e muito longe Vai E me diz pra onde Vai Faz sua vontade A saudade o dia vai passar Vai Segue o horizonte Vai Onde a dor se esconde Vai E a felicidade Deve ser apenas um lugar Faz Se desfaz Finge que você já não me ama Mas Nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar Você voltar Não importa o lugar Pra onde você for Eu preciso acreditar Que ainda existe amor Pra gente Da gente Não importa quanto tempo Eu tenha que esperar E seu coração aprenda A me perdoar Pra sempre Pra sempre Vem Longe e muito longe Vai Nem me diz pra onde Vai Faz sua vontade A saudade o dia vai passar Vai Segue o horizonte Vai Onde a dor se esconde Vai E a felicidade Deve ser apenas um lugar Faz Se desfaz Finge que você já não me ama Mas Nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar Você voltar Não importa o lugar Pra onde você for Eu preciso acreditar Que ainda existe amor Pra gente Da gente Não importa quanto tempo Eu tenha que esperar E seu coração aprenda A me perdoar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Eu tenho um lugar Eu quero um momento pra sempre Eu tenho um momento Deixa a porta aberta quando for sair Quem sabe muda de ideia e vai querer voltar Vai ver que de repente a raiva passa E eu vou estar aqui esperando por você Não feche a porta, não diga nada Mas se for embora vou enlouquecer Se vai prosseguir, tenha coragem e não olhe para trás Porque vai ver o homem apaixonado que está chorando até demais E vai pedir pra você por favor não ir embora E vai pedir pra você não sair de porta fora Se vai prosseguir, tenha coragem e não olhe para trás Porque vai ver o homem apaixonado que está chorando até demais E vai pedir pra você por favor não ir embora E vai pedir pra você não sair de porta fora Deixa a porta aberta quando for sair Quem sabe muda de ideia e vai querer voltar Vai ver que de repente a raiva passa E eu vou estar aqui esperando por você Não feche a porta Não feche a porta, não diga nada Mas se for embora vou enlouquecer Se vai prosseguir, tenha coragem e não olhe para trás Porque vai ver o homem apaixonado que está chorando até demais E vai pedir pra você por favor não ir embora E vai pedir pra você por favor não ir embora E vai pedir pra você não sair de porta fora E vai pedir pra você não ir embora E vai pedir pra você não sair de porta Um, eu vou me levar Capamei um door O único tempo O único tempo Este é vindo uma folha de Papel Quando abrir os olhos não vai mais me encontrar Vou embora, eu já decidi, não quero mais Voltar atrás já não dá mais Né, essa noite a gente se amou, se satisfez Eu te amei como se fosse a primeira vez Talvez porque não haverá mais outra chance pra te amar Escrevi numa folha de papel Deixei ao seu lado a te esperar O rádio relógio ficou programado Quando amanhecer ele vai te acordar Eu vou estar fugindo do teu olhar Cavaleiros do forró, volume 4 Mé, quando abrir os olhos não vai mais me encontrar Vou embora, eu já decidi, não quero mais Voltar atrás já não dá mais Né, essa noite a gente se amou, se satisfez Eu te amei como se fosse a primeira vez Talvez porque não haverá mais outra chance pra te amar Estrevi numa folha de papel Deixei ao seu lado a te esperar O rádio relógio ficou programado Quando amanhecer ele vai te acordar Eu vou estar fugindo do seu olhar Eu vou estar fugindo do seuacement Sobre razão Amém A partir de agora A pancada Você já sabe É diferente Meu filho É com força É pra dançar O suí Não confunda não Pode gravar Pode gravar O balanço A pisadinha é assim Eu não abro um milímetro A irreverência Alô, capuzul Presta atenção no serviço, meu filho Cavaleiros do forró Pra dançar Vem chegando o frete que é bom e o papai aqui gosta É Cavaleiros do forró volume 4 Olha o frete aí galera, vamos dançar Essa menina anda toda arrumada Não perde uma balada Tem um carro que é só seu Fala de um prédio que eu não sei quem diabo é Que esse carro importado foi o prédio que lhe deu Mas sua manga tem uma bolsa A Louis Vuitton O perfume é do bom Ela é cheirosa pra danar Cheia de amigas Parecem todas com ela Pra virar uma cinderela O frete é que vai pagar Cheia de amigas Parecem todas com ela Pra virar uma cinderela O frete é que vai pagar É E esse baita mega ré Foi o frete que deu E esse olho esvejado Foi o frete que deu E esse peito binado Ô Cavuçu Foi o frete que me deu Ô essa menina Quem diabo é frete, homem? Isso é problema meu E esse baita mega ré Foi o frete que deu E esse olho esvejado Foi o frete que deu E esse peito binado Cavuçu Foi o frete que me deu Carregada Quem é esse tal de frete, homem? Isso é problema meu É problema seu E de mais um bocadinho, é comadre Cavaleiros do forró volume 4 Se tiver praxe, deite no chão Eu não abro milímetro Essa menina anda toda arrumada Não perde uma balada Tem um carro que é só seu Fala de um frete que eu não sei Quem diabo é Que esse carro importado Foi o frete que lhe deu A sua manga tem uma bolsa Louis Vuitton O perfume é do bom Ela é cheirosa pra danar Cheia de amigas Parecem todas com ela Pra virar uma cinderela O frete é quem vai pagar Cheia de amigas Parecem todas com ela Pra virar uma cinderela O frete é quem vai pagar Ai E esse baita mega rét Foi o frete que deu E esse olho esveteado Foi o frete que deu E esse peito turbinado Já disse, Cafuçu Foi o frete que me deu Quem é esse homem? De novo esse tal de frete Isso é problema meu E esse baita mega rét Foi o frete que deu E esse olho esveteado Foi o frete que deu E esse peito turbinado Cafuçu Pela última vez Foi o frete que me deu Vai, gostosa Quem diabo é frete? É a pancada mais dançante do Rio Grande Alô, Cafuçu Pode imitar É Cavaleiros do Forró Volume 4, meu filho A pancada agora é dançante Com força e com amor Tá no jeito de olhar Tá no jeito, tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Tá no gosto do beijo Tá no gosto do beijo Tá no expressão do sorriso Tá no meu paraíso Tá no meu doce desejo Tá no cheiro da flor No cheiro da flor Estampado da cara Estampado na minha cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para É o amor É só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim É, 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 é Ai gostosa, a fabulagem é grande Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Da expressão do sorriso Tá no meu paraíso No meu doce desejo Tá no cheiro da flor No cheiro da flor Estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Tá no jeito de olhar Tá no jeito, tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo No gosto, no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso Meu doce desejo Tá no jeito da flor Tá no jeito da flor Tá na força do amor Estampado na cara Estampado na minha cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para Eu arranjei uma mulher eletricia Ela entendia de cabo e viação Ela entendia de cabo e viação Foi por amor que eu entrei na sua lista A eletricidade era a sua profissão Ela entendia de fusível e de corrente A sua mente era cheia de esquema No certo dia ela veio toda contente Tira meu carro do prego e resolveu meu problema O defeito do seu carro tá na ignição Eu faço com a mão mas a chave emperra Inclusive está queimado mas eu sei a solução No seu carro anda é só ligar o fio terra De noite sonhando ela veio me abraçar Passando a mão e me querendo me agarrar De noite sonhando ela veio me abraçar Passando a mão e me querendo me catucar Eu disse sai pra lá Sai pra lá Esse fio derre em mim eu não deixo você ligar Sai pra lá Sai pra lá Esse fio derre em mim eu não deixo você ligar Aprendeu Carpusu? Se não aprendeu eu vou dizer de novo pra saber como é que é É Cavaleiros do Forró Eu arranjei uma mulher eletricista Ela entendia de cabo e viação Foi por amor que eu entrei na sua lista A eletricidade era sua profissão Ela entendia de fusível e de corrente A sua mente era cheia de esquema Do certo dia ela veio toda contente Tira meu carro do prego e resolveu o meu problema O defeito do seu carro da langue do seu carro da sua cabeça O defeito do seu carro da langue em missão Eu faço com a mão mas a jovem perra O seu carro está queimado mas você é a solução Do seu carro andar é só ligar o fio terra De noite sonhando ela veio me abraçar Passando a mão e me querendo me agarrar De noite sonhando ela veio me abraçar Passando a mão e me querendo me catucar Eu disse sai para lá Sai para lá Esse fio terra em mim Eu não deixo você ligar Sai para lá Sai para lá Sai para lá Eu não sei viver a vida sem você Quando estou longe não consigo me encontrar Não vou mais brigar contigo, eu te prometo amor Eu vou o meu ciúme controlar Eu te pedi pra perdoar E esquecer tudo que eu fiz com você Sei que errei, peço perdão mais uma vez Sei que mereço, não é costume eu te magoar Estou tão feliz ao lado teu Se o meu amor está contigo, está comigo teu É só verdade o nosso mar de paixão Mas o ciúme vez em quando nos traz confusão Eu não sei viver a vida sem você Quando estou longe não consigo me encontrar Não vou mais brigar contigo, eu te prometo amor Eu vou o meu ciúme controlar Amor eu vou o meu ciúme controlar Tanta coisa linda juntos nós passamos Nosso amor é tão gostoso de viver Sofro tanto quando às vezes nós brigamos Sinto raiva perto de mim Eu não quero te perder Eu não sei viver a vida sem você Amor eu vou o meu ciúme controlar Amor eu vou o meu ciúme controlar É cavaleiros do forró Dançando e apaixonando Alô Carpoçu Presta atenção no serviço meu filho É diferente Tanta coisa linda juntos nós passamos Nosso amor é tão gostoso de viver Sofro tanto quando às vezes nós brigamos Sinto raiva perto de mim Eu não quero te perder Eu não sei viver a vida sem você Quando estou longe não consigo me encontrar Não vou mais brigar contigo, eu te prometo amor Eu vou o meu ciúme controlar Amor eu vou o meu ciúme controlar Amor eu vou o meu ciúme controlar Ioiô, volta pra mim Ioiô, fala que sim Ioiô, esqueça esse orgulho, vem me perdoar Agora é na vera, parei de brincar As idas e vindas pode esquecer Apague meus erros Dessa vez é pra valer Você sabe que também te quero Mas está difícil de acreditar Quando me aproximo de alguém você vem tumultuar Mas se promete que me leva a sério E da sua mão não vai me largar Os nossos amigos de Ioiô não vão mais me chamar Eu prometo te amar, te respeitar Só aceito se casar Quero um noivado, quero um juramento Desse jeito, o Ioiô, tu quer voltar Quero um noivado, quero um juramento Desse jeito, o Ioiô, tu quer voltar É Cavaleiros do Forró, volume 4 É a pisadinha mais dançante e apaixonante do Rio Grande Não se engane não, meu filho É, e eu fico só assim, ó Ioiô, volta pra mim Ioiô, fala que sim Ioiô, esqueça seu orgulho, vem me perdoar Agora é na vera, parei de brincar As idas e vindas pode esquecer Apague meus erros Dessa vez é pra valer Você sabe que também te quero Te amar, te respeitar Só aceito se casar Quero um noivado, quero um juramento Desse jeito, o Ioiô, tu quer voltar Mas eu quero um noivado, quero um juramento Desse jeito, o Ioiô, tu quer voltar Carregada, se quiser um negócio mais a sério Pro Ioiô, tu vai voltar Alô amigo, é só pra você onde você estiver Sua representação tá aqui É Cavaleiros do Forró, estilo vaquejada Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Deu andar parceiro Seu olhar pagueiro Fez este vaqueiro Se apaixonar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi um sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou o meu peito Um tiro perfeito Sem eu esperar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu fez a razão Desse teu viver É você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi eu te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Teu andar parceiro Seu olhar pagueiro Fez este vaqueiro Se apaixonar Foi você Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi um sonhador Me perdi de amor Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou o meu peito Um tiro perfeito Sem eu esperar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar Enquanto encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com uma solidão Tu és a razão Desse meu viver Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei É só do pindicado Cumpadre É Cavaleiros Do Forró Volume 4 É Cavaleiros Do Forró Na pancada Das vaquejadas E eu não abro um milímetro Bote a toalha Na mesa traga Fazer uma cerveja Vou beber agora Para afogar essa dor Que sinto do meu amor Me partiu agora Para afogar essa dor O que sinto do meu amor Me partiu agora Eu não queria beber Mas eu bebi Eu não queria sofrer Mas eu sofri Eu não queria bater Mas me bati O que eu mais queria ser Era ser feliz Eu não queria mais ver Mas hoje eu vi Você se despedindo Tão infeliz Eu não queria fazer Tudo que eu fiz Para nunca te perder Mas eu te perdi Eu não queria fazer Tudo que eu fiz Para nunca te perder Mas eu te perdi Bote a toalha Na mesa traga Mais uma cerveja Vou beber agora Para afogar essa dor Que sinto do meu amor Me partiu agora Para afogar essa dor Que sinto do meu amor Me partiu agora Eu não queria beber Mas eu bebi Eu não queria sofrer Mas eu sofri Eu não queria bater Mas te bati O que eu mais queria ser Era ser feliz Eu não queria mais ver Mas hoje eu vi Você se despedindo Tão infeliz Eu não queria fazer Tudo que eu fiz Para nunca te perder Mas eu te perdi Eu não queria fazer Tudo que eu fiz Para nunca te perder Mas eu te perdi Mas eu te perdi É Cavaleiros Vol. 4 Para a vaqueira ama Se tiver fraco Se deite no chão Eu não queria beber Eu não queria beber Mas eu bebi Eu não queria sofrer Mas eu sofri Eu não queria bater Mas te bati O que eu mais queria ser Era ser feliz Eu não queria mais ver Eu não queria mais ver Valeu, amor Ei, ei, ei Ei, ei, ei Tô com a corda toda Quero aproveitar Porroca, chachaça e mulher Não vai poder faltar Tô com a corda toda Eu quero aproveitar Porroca, chachaça e mulher Não vai poder faltar Não tô comendo nada Eu não tô nem aí Quero tomar cerveja Hoje o show dos cavaleiros É que eu vou curtir Eu vou pra vaquejada Hoje eu não fico só Eu vou beijar de boca No show dos cavaleiros Do forró Tem festa, eu tô no meio Eu vou aproveitar A mulherada toda O dinheiro tá no bolso Pra gente gastar E se a mulher ligar Eu ligo o celular Se a amiga aparecer O que tu vai fazer Vindo pra dançar Quando a festa acabar Nem ela vai me ver E quando amanhecer A festa acabar Se a mulher brigar O que tu vai fazer Volto para a rua Começa tudo de novo Até o amanhecer Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Cavaleiros do forró Tô com a corda toda Quero aproveitar Forró, caixa, saça e mulher Não vai poder faltar Tô com a corda toda Quero aproveitar Forró, caixa, saça e mulher Não vai poder faltar Eu vou pra vaquejada Hoje eu não fico só Eu vou beijar de boca No show dos cavaleiros Do forró Tem festa, eu tô no meio Eu vou aproveitar A mulherada toda O dinheiro tá no bolso Pra gente gastar E se a mulher ligar Eu sigo o celular Deixa sua amiga aparecer O que tu vai fazer Vindo pra dançar Quando a festa acabar Nem ela vai me ver E quando amanhecer Se a festa acabar Se a mulher brigar O que tu vai fazer Volto para a rua Começa tudo de novo Até o amanhecer Volto para a rua Começa tudo de novo Até amanhecer Cavaleiros do forró Tchau galera! Tchau gente! Valeu carrega-se, carregada! Valeu cintilinda! Tchau! 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 Tchau!